Mas então, começando então, falando a verdade, por que o canal, o que aconteceu com o canal? O que aconteceu com o canal? Eu não sei nem responder. O que aconteceu com o canal? O que aconteceu com o canal? O que aconteceu com o canal? Eu queria perguntar, eu queria perguntar. Eu não sei o que aconteceu com o canal, na verdade. A verdade é a vida, né? A vida aconteceu, né? A vida acontece com muita gente, né, cara? A Ruth é agora trabalhadora. Então, ok, tá piando, tá piando. Depende como é que é a vida. Isso é a verdade. Isso é que era a verdade. Porque o Pablo pediu um tempo pra emagrecer, cara. Porra. Funcionou. Funcionou. Não, não é só. Não, falando sério, é vida, é trabalho, nosso tempo. Quatro pessoas trabalham em quatro lugares diferentes, com um tempo diferente, então é muito difícil juntar pra gente ver a anime. Projetos diferentes. E se faltar um de nós, vai ficar estranho já o canal. Então, o que acontece, você ver anime, fazer react de anime, consome muito tempo de anime, de série, de filme, que você tem que ver, né? Você não pode ver acelerado, não é ver resumo igual o Peter, né? Você tem que ver o anime, você vê tudo, você vê cena boa, cena ruim. E você tem ideia de assistir tudo, olha pra você assistir tudo, assistir tudo, reagir tudo. Se você olhar nosso canal, um dos canais que tem muito vídeo, tipo assim, já tem mais de 200 vídeos lá, e tudo de react. Por tempo, né? É. Então é complicado, aí o que a gente vai fazer por enquanto, né? Enquanto a gente não tem outra solução, né? A gente vai fazer mais live, tipo essa aqui. A gente vai discutir os anime da temporada, os anime que a gente estiver vendo, né? Sim. E vamos continuar com react, mas só react de coisa que tá lançando. Sim. Por quê? Porque é mais, compensa mais, vale mais a pena. Por quê? Pra gastar nosso tempo com coisas novas. Porque coisas antigas já se foram, e não vale a pena gastar o tempo que deveria... Que a gente não tem. Que deveria? Que a gente não tem. Ó, pra vocês terem ideia, se a gente tiver que juntar, se a gente tiver que juntar pra ver todos os episódios de Bleach, por exemplo, dá uns 10 anime aí de hoje em dia. A gente pede coisa nova, né? É, e aí a gente não consegue ver o Bleach e o que tá saindo, por exemplo. Não consegue ver o Bleach e a nova temporada de Demon Slay que vai ter mês que vem. Não daria pra gente ver tudo. Então, o que a gente tá fazendo? O que é antigo, a gente vai ver nas nossas casas, cada um no seu horário, que é o que dá pra fazer hoje, tá? No futuro, a gente quer voltar. Esperar que seja o nosso trabalho mesmo, que é o nosso desejo. E aí, vimos o anime, tipo assim, a gente viu o Solo Level. A gente já viu o Solo Level. Não tá aqui porque o canal tava parado, né, Vitor? Foi, foi mesmo. Foi muito bom, cara. Mas a gente viu o Solo Level, então a gente vai compartilhar aqui o que a gente achou do Solo Level, de Avatar. Mas, por exemplo, mês que vem sai Demon Slayer. E a gente vai ver semanal Demon Slayer. React, postando e vendo ao vivo aqui. Exatamente. Né? Mas qual anime que sai mês que vem que a gente vai estar vendo também? Boku no Hero, né? Boku no Hero. Sétima temporada de Boku no Hero. Sétima temporada. Ficou um pouco a gente fazendo o Time Skip. É, o Time Skip. Voltaram forte, magro. Então é isso, assim, não sei se deu pra entender, mas em resumo é isso. A gente vai continuar com o React, mas os React que a gente tava vendo, que é muito do passado, tipo o Blitz, Boku no Hero e Demon Slayer, a gente vai vendo nossas casas pra agilizar, porque a gente vê muito rápido, pra mês que vem começar a dar e ver o React semanal. Porque o semanal é pouco episódio, então a gente vê e já posta, né? Sim. A gente não tem editor. E aí quatro capiças tentando editar um vídeo, não dá meio editor profissional, se a gente não tem ideia. Então é difícil, é difícil. Aí nesses episódios antigos a gente pode reagir um dia, né? É, não, com certeza, com certeza. Se o pessoal quiser, a gente vai esperar aí também, ó. É, ó. Aí o João perguntou se a gente terminou o Jujutsu. Faltam dois episódios, gente. E esses episódios vão sair aqui em regra, tá? Não terminamos, não vimos o Jujutsu porque o canal ia voltar e eu tinha fé. Eu não assisti um episódio aqui em regra. Eu acho que era muito fácil de dar em regra. Ué, mas eu não assisti. Eu não assisti. Eu não assisti. Não, eu não assisti. Eu não assisti. E o resto? E o resto da frase? Agora, por que eu não assisti? Porque eu tinha fé que ia voltar. É. Eu vou dizer. Eu tinha fé também. Você assistiu. A gente não tinha fé. A gente não tinha fé. Eu achei que tinha acabado. Eu achei também. Eu ainda tava procurando emprego. Eu achei que eu ia voltar, eu não ia voltar. A gente não tinha fé difícil. Aí, Boku no Hero a gente vai ver, Calma. Então a gente vai ver junto. Sétima temporada. Promete, é. Promete. Demolê também. Eu sei que a Ruth aí é uma das que tá sempre na live de Demolê. Vamos ver a nova temporada. Live action. Também vamos continuar acompanhando. Tudo que for saindo semanal, a gente vai estar junto, né? Isso aí. Ó, outra coisa que ainda vai sair, que a gente vai ver semanal, que saiu agora, é o... Sempre esquece o nome do moleque que sempre perde. Quem? Invencível. Invencível. Bom nome. Invencível. Bom nome. Bom nome. Invencível. Invencível. Invencível que sempre perde, hein? Então, as explicações já foram dadas. Foram dadas, né? Já? Já podemos desligar lá. Sacanagem. A pergunta que eu não quero calar é... Ganharam muito ovo? Mudou muito ovo? Hã? Ele foi o ovo. Ganhou ovo? Não. Eu não ganho ovo, não. Não ganho ovo? E vocês? Não, eu só dei. Ah? Ele deu ovo. Tá bom. Dito isso, vocês já... Ovo! 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 E aí, tava no ovo, cara! Ovo! Pô, os caras levam tudo por trás, velho! Ainda não, cara! Tudo leva por trás! É, ainda bem que ao vivo, né? Que aí, os caras... É, é, pô! Os caras veem quem tem maldade e quem não tem! Vamos lá, vai! Tchau! A CIDADE NO BRASIL